Oi gente, bom dia, acabei de acordar, tô esperando o marido, ele ontem foi pegar o carro na oficina e eu tô na expectativa, esperando, e eu vou mostrar a vocês a minha reação, tá bom? Ele tá vindo com o carro, depois a gente vai comprar as pecinhas, porque tiraram todas as peças de plástico, essas coisas, né, que estavam ressecadas, a gente vai ter que comprar e repor tudo novo. Ai gente, os assentos, ai, eu quero que vocês vejam ele top, bonitinho, mas eu vou mostrar ele por fora, né, hoje. Tô aqui ansiosa, vocês vão ver minha ansiedade quando ele chegar, tá bom? Ele tá vindo, passou do Nordestão, vou fazer umas compras aí, eu tô esperando ele pra tomar café. Oi gente, bom dia, acabei de levantar, tô sentindo aqui a cama e tô na expectativa, vou fazer um cafezinho, vou levar vocês ali pra fazer um cafezinho comigo, tô esperando o meu marido, ele ontem foi trabalhar, pegou o carro na oficina, gente, tá lindo, ele mandou uma foto pra mim, né, eu vou ver hoje, ele tá chegando aí e eu vou mostrar a vocês a minha reação em ver o carro pessoalmente, eu vim por foto, fiquei muito feliz e vou estar mostrando pra vocês, vamos comigo, vou mostrar, preparando o meu cafezinho da manhã, vamos lá. Acabei de chegar aqui, amados, ó, a água já tá fervendo, vamos tomar um cafezinho agora, né, preparar. Olha só, gente, eu deixo primeiro o café um pouco, né, ferver ali, quando ele tá subindo, daí eu vou e passo no coador, no bule, né, agora eu vou coar, subiu, vou tá coando o meu café. Vou tomar um cafezinho com o marido daqui a pouco. Agora, amados, eu já coei o café, vou colocar na garrafa, café eu só gosto forte, gente. Olha, não é forte, mas não gosto rápido. Aí eu vou preparar ali a mesa. Gente, ele tá chegando, deixa eu ir lá. Eita, gente, olha, gente. Não, quero mostrar de um jeito. Tudo bom, amor? Bom dia. Tá show, gente. Meu filho, tá limpo, nego. Olha, gente. Meu Deus. Daqui 20 dias a gente vai levar ele pra outro polimento. Aquelas barras pretas, gente, aqui, ó. Tá? E a gente vai retirar. Nossa. Nossa, que cheiro. Eita. Olha só. Aqui, gente, é onde a motinha vai aqui, vai. Tá top, tudo lindinho. Ai, amiga, alegria. Nossa, mãe. Gente, eu tô olhando aqui, tá um cheirinho tão gostoso. Todo limpinho por dentro. Ai, nego, ficou lindo. Olha só, gente. Nossa. Nunca vi meu carro tão limpo, gente. Tá muito lindo. Ah, não dá pra vocês verem, não, gente. Ali é uns papéis que eles tiraram, colocaram, tava no carro. Muito feliz. Ih, meu filho fez compras. Ah, o marido fez compras, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. O pastor nordestão já aproveitou do trabalho e fez a compra. Ai, obrigada. Tô muito feliz, gente. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo o nosso carro. O carro é uma bênção. Uma bênção. Obrigado por Deus. Olha só. Lindo. Sem nenhuma mação. Todo pintadinho. Mais breve vocês vão ver aqui o zero. Em nome de Jesus. Não desfazendo dele, que eu amo. Vou dar vontade de Deus, siga com ele e com o zero. Ai, tô feliz. Tô feliz, gente. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito feliz. Muito bem pintado. Muito bonito o trabalho dele, né? Ela trabalha muito bem. Beijo. Daqui a pouco eu mostro o café pra vocês. Pronto, gente. Eu disse que eu ia mostrar o café. Ele tá com fome. Pãozinho francês. Eu vou comer integral, né? Pãozinho integral com gergelim. Presunto, queijo. O açúcar que eu tô tomando. O chilitol. Açúcar demerara pra ele. A manteiga. Itacolomi. E essa daqui é a multigrãos que a gente usa. Aqui eu vou passar pro nosso menino, pra nosso filho. Vamos tomar café, gente? Aí, pra vocês. Nosso cafézinho da manhã. Menino, só vem tomar café depois. Que só levanta depois da gente. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tô muito feliz. Depois eu vou mostrar o carro todo topo. Tá bom? Vou comprar tapete. Os frisos do lato. Vamos cobrir as cadeiras. Vocês vão ver que vai ficar lindo, lindo, lindo. Nossa, abenço. Que Deus me deu. Nossa, Siena. Beijo. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço grandemente. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Grandemente também. A paz. Olha só, gente. Vou mostrar só o complemento, né? Aqui, ó. Cinco arroz. Cinco açúcar demerara. Eu comprei um de cada. Então, eu comprei mais... Eu não, mandei ele comprar. Um desnatado e um integral. Que tem... Acho que tem um ou dois de cada ali. Macarrão espagueti. Miojo. Eu não uso tempero. Eu só uso macarrãozinho, né? E faço nessa sopa. Mandei comprar mais dois macarrões desse. Que eu tinha comprado, né? Naquele que eu prometi ali as compras. Mais dois biscoitos. Sal grosso, sal frio, café em pó. Três. E tem dois ou três ali. Nesse café tem um ali. Se eu comprou mais um. Ó, gente. Vai ser só pra complementar. Tá vendo? Só pra complementar as plantas. Se não couber aqui, eu vou botar aqui embaixo. Depois eu vou arrumar. Aqui embaixo tem mais. Vitamilho, arroz, açúcar. Vou mostrar aqui as verduras. Vou deixar aqui pra ele arrumar. Aqui eu vou dar uma saída. Olha só, gente. Sim. Sal pino que eu mostrei, né? Sal grosso. Eu trouxe só com sal grosso. Tem um ali, o é doce. Eu trouxe só mais um. Aqui, ó. Frutas. Maçã. Frutas e verduras. Bananas, gente. Que eu gosto muito. Eu vou usar com essas bananas. Tomate. Vou colocar lá na fruteira. Na legumeira, né? Que é pra... Repolho. Ó. Repolho. Só pra complementar que já tem ali. Cebola branca. Cebola vermelha. Já tem ali. E aqui no chão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui tá o material de limpeza que faltava. Pouca coisa. Três águas sanitárias. Papel higiênico que tem ali. Ele comprou mais doze pra complementar. Bucha. Sabão em pó. Sabonete. Creme dental. Dois. Sabonete dois. Só pra complementar, né? Material de limpeza. Não vou mostrar porque não precisa. Pronto. E... Vou mostrar aqui a carne também. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, gente. Vai pra complementar. Graças a Deus tem carne ali. Mandei ele comprar só uma madejinha. Porque a gente não quer fazer... João Vitor gosta muito de macarronada. Meu menino. Linguiça. A gente tava sem o carro. A gente gosta muito dessa linguiçinha. Toscando. Eu faço na e-fry. Essa margarina eu uso muito, gente. Tanto pra bolo, como pra colocar assim, pra refogar a comida dos cachorinhos. E aqui é um frango que eu vou cortar agora pro almoço. Frango. Ui! Né? Eu corto agora pra colocar no almoço. Bom, gente. As compras foram essas, né? Vou ver que eu ia mostrar pra vocês. Vou guardar no congelador agora. E... Beijo. Tchau, tchau. Tô com a pressa aqui. Vou dar uma saídinha. Vou até o centro. Talvez eu leve vocês comigo. Se eu comprar alguma coisa, eu vou estar mostrando. Tá bom? Talvez eu devem ir comprar as coisas da árvore de Natal. Tá bom? Beijo. Cheiro. Tô aqui, gente. Tá espelheta. Comprei um jogo de xícara. Vou mostrar os pratos. Uma balança pra mim. Quando chego em casa, vou mostrar tudo pra você. Tá bom? Não tá passando caixa. Caso e mostro. Tá? Ai, gente. Acabei de chegar. O marido me ajudando. Pega ali, filho. Por favor. Ai. Pega essa outra. Essa outra tá pesada, viu? É prato. Cuidado. Tá, solta. Ai. Acabei de chegar, gente. O marido foi pegar agora. Deixa eu ir. Deixa eu ir pra frente do carro. Daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Acabei de chegar. Oi, gente. Coloquei a janta no fogo, né? O marido quis comer um cuscuzinho. Tem frango. Cuscuzinho com frango. E eu vou comer só um arrozinho com um pedaço de frango e um pouquinho de verdura. Aproveitei. Vou mostrar o que eu comprei. Comprei essa manta térmica. Ó. Tá aqui as sacolas. Deixa eu mostrar as sacolas. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei essa manta térmica pro carro, né? Agora tá. A gente pintou, tá tudo bonitinho. Fui lá, gente. Vi o friso do Siena. Fui ver... As capas, né? Que agora eles estão fazendo umas capas profissionais muito top. Com o mocinho atrás pra todas as cadeiras do carro, né? As ruas da frente e o banco grande atrás. Fui ver tapete pro chão. A gente vai mudar tudo. Ele vai ficar todo top. Eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu queria muito ter comprado pra mim. E comprei agora, gente. Foi uma balança. Acho que vocês conhecem essa balança. Até 10 quilos. Muito boa. Aí comprei... Ai! Vou mostrar porque eu quero usar já agora pra janta. Ó. Comprei 10 pratos. Guraletes. Fundo. Prato fundo. Simples. Pra almoçar. Comprei 10. Mesmo jeito. Tem que mostrar os outros, não, né? Comprei. Opa! Isso aqui eu comprei pra... Colocar no topo da árvore do sal. Que eu não tinha comprado. E eu queria alguma coisa bonitinha. Não queria estrela. Todo ano eu boto estrela. Aí dois sininhos com laço. Vou me colocar no topo da árvore. Aí comprei, gente. Esse socador. Tanto que você amassa feijão, né? Ó. Mas você já vira. Você amassa feijão, batata, torrada. Você coloca uma torrada na chapa e... Tch! Vira, né? Comprei isso aqui. Aí comprei... Essa espátula. Comprei duas colheres. Porque colher a gente usa mais. Mas é do mesmo jeito. Essa concha. E uma espuma... E uma espumadeira. E agora eu vou mostrar pra vocês... Um lindinho que eu comprei pra mim. Um jogo de xícaras, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Ó. Linda. Eu achei linda. Pra tomar café. Os pires estão aqui. Deixa eu tirar um pires pra mostrar pra vocês. Eu gostei muito. Olha. Do mesmo jeito. Da xícara, né? Ó. Eu dei seis pires e seis xícaras. Pra tomar um cafezinho, né? Com o marido. Bom, gente. Eu creio que... As compras foram só isso. Beijo grande no coração de vocês. Cheiro. Cheiro grande. Deus abençoe a cada um. Que a paz esteja com cada um. Tchau. Bye.